Olá, bem-vindos! Hoje eu vou fazer uma flor bonita, né? Simples de fazer. É a flor do Urucum. Para fazer esse trabalho, eu vou usar pétalazinhas como essa aqui, ó, no EVA branco. Vou usar também esse EVA aqui, ó, que é o verde grama. E eu vou usar as tintas verde oliva, né, tinta de tecido, a tinta PVA cintilante na cor, não precisa ser cintilante, né, da cor pink e tinta acrílica vinho. Ambas podem ser PVA ou acrílica ou de tecido. Então eu vou mostrar como pintar. Eu vou usar um pincel Conex, né, Condor. Isso aqui é o 423, número 2, para pintar essa flor. Para pintar a pétala, eu vou usar a tinta pink. Eu vou pintar aqui nas bordas da pétalazinha aqui e vou esfumar para dentro aqui, ó. A flor do Urucum, ela tem uma tonalidade bem suave mesmo, é um rosa bem suave. Você pode usar qualquer pincel, mas esse pincel aqui, ela é um pincel de cerdas bem fininhas, mas elas são firmes, né, então elas possibilitam a pintura suave. Por causa da firmeza da cerda aqui, ó. Ó, ficou assim, ó. Eu vou usar a tinta verde oliva, né, tinta de tecido. A verde oliva. Ó, ficando assim. Eu já pintei do outro lado, ó. A cépalazinha da florzinha, né, eu vou usar essa tinta aqui, ó, tinta vinho. E vou pintar, ó, com a tinta vinho aqui, ó. Ficando assim, ó. Ó, e eu vou pegar um quadradinho também de EVA na cor branca aqui, ó, para eu fazer alguns botõezinhos, né, do... Da flor durocum. Ó, quadradinho de dois por dois, dois centímetros por dois centímetros, e eu vou cortar assim, ó. E agora eu vou arredondar as pétalazinhas assim, ó. Ficando assim. Agora vamos frisar, né, vamos moldar essas peçazinhas aqui. Eu vou começar pela cépalazinha, eu vou colocar aqui na sanduicheira, eu vou deixar ela bolear aqui, ó. Vou usar essa esponjinha aqui, ó, para poder colocar em cima. Agora que ela bolear, eu coloco aqui, ó, e com o cabo do pincel mesmo eu faço isso aqui, ó. Pronto, ó, já moldei a cépalazinha, né. Agora vamos para o botãozinho aqui, vou colocar ali, deixar bolear também. Agora eu coloco aqui na esponja também, boleio com o cabinho do pincel também, ó. Ficando assim. A folha, eu vou usar o palito de churrasco para fazer as nervuras da folha aqui, ó. Essa folha aqui, eu peguei uma folha natural do urucum, né, e fiz o molde. Aqui na minha casa tem um pé de urucum. Eu peguei a folha natural e tirei o molde dela. Aí eu vou colocar para aquecer. Ó, aqueceu bem. Agora eu vou fazer aqueles movimentos aqui nessa folha, ó. Vou puxadinho aqui assim. Ficou assim a folhinha do urucum. Agora vamos modelar a folha. Vou usar também a buchinha aqui, a esponjinha. Ó, ela encolheu. Agora eu coloco aqui sobre a esponja, a buchinha aqui e faço isso aqui, ó. Para ela dar um movimentozinho aqui assim, ó. Ficando assim, ó. Agora eu vou pegar uma tirinha de EVA branca de 2 centímetros de largura e vou picotar assim, ó, bem fininho. E eu vou pintar, vou pintar essa tirinha aqui, ó, com o amarelo aqui, ó, no fundo aqui, ó. Vou pintar um pedaço aqui com o amarelo. E a outra parte aqui, ó, eu vou pintar com a tinta, com a mesma tinta pink aqui, ó. A mesma tinta que eu pintei as pétalas da florzinha aqui, ó. Eu não quero misturar assim que misturar as duas cores aqui, ó. Eu quero que elas fiquem bem separadas aqui, bem definidas aqui, ó. Não quero mesmo que misture aqui, não. Não quero que funda. É assim, ó. Eu vou usar esse arame recosido aqui, ó, que é esse mais macio. E vamos começar a montagem da nossa flor. Faço um pequeno gancho. Eu vou começar pelo botãozinho. Agora eu vou fechar esse botãozinho aqui, ó, dessa forma aqui, ó. É bem pequenininho, né, a florzinha do urucum, aqui, o botãozinho aqui. Ó, e ficou assim, ó. Agora eu vou colocar, né, a cépalazinha aqui nesse botãozinho aqui, ó. Ó, ficou assim. Agora eu vou pintar essa... Esse botãozinho aqui, ó, vou pegar a tinta verde-oliva aqui primeiro, ó. Eu quero o verde-oliva aqui, eu quero que fique bem suave aqui, ó. Só uma... Uma sombrazinha aqui em cima, aqui, ó. Assim. Agora, com a tinta vinho, eu vou pintar o restante aqui, ó. Tira o excesso. Vou pintar aqui, ó. Pinta assim bem pra poder cobrir as brechinhas aqui, ó. Aí ficou assim, ó. Agora vamos montar a flor, né, aberta. Primeiro eu vou pegar o arame aqui, né, não vou fazer ganchinho aqui, ó. Vou colar aqui, ó. Aquela tirinha. Agora eu vou pegar essa banchinha aqui, a pecida, e vou dar um movimento aqui nesse... Nesse pistil aqui, ó. Ah, um truque. Como a pontinha aqui dele é branquinha, eu vou cortar só um pouquinho aqui, ó. Só pra parecer branquinho aqui, assim, ó. Dessa forma. Ó, ficou assim, ó. Aí, ó, agora tá assim, né, então vamos colar as nossas pétalazinhas aqui, ó. Vou passar a cola aqui embaixo, assim, ó. E vamos... É só pra fazer um acabamentozinho aqui, ó. Agora eu vou colar o arame floral aqui, o arame floral verde encapado. Isso aqui é o número 22. Pode ser o 24 ou o 26, né, porque a folha não é tão grande. Agora vamos montar o nosso galinho, né. Primeiro eu vou passar fita floral verde aqui, né, nesses caulesinhos aqui das flores. A flor do urucu, ela fica abertinha, assim, quando ela tá mais velha. Quando tá abrindo, fica assim, né. Quando tá com menos tempo, ela fica mais fechada. Então, tem os pistagens, né. Mas de todo jeito, ela fica bonita. É bom passar... A gente vai prender no outro caule lá, mas é bom passar, assim, em toda ela, né, porque... O arame, porque fixa bem, aí fica bem preso, né, quando você prender lá no caule. Um pedacinho de um palmo e meio, mais ou menos, e vamos iniciar a montagem desses... Desse galinho, né, de urucum. Ó, eu fiz folhinhos menores também, ó. Depois eu deixo o molde na descrição do vídeo. Ó, então eu vou usar esse arame aqui, mesmo esse que é cozinhar. Trouxe mais quatro florezinhas aqui, prontas. Ó, mais quatro aqui, prontas. E eu vou iniciar aqui, montando, né, o galinho de urucum. Vou pegar esse aqui. Ó, então eu vou usar esse arame aqui. Ó, então eu vou usar esse arame aqui, né, o galinho de urucum, né, o galinho de urucum, né, o galinho de urucum, né, o galinho de urucum. Ó, então eu vou usar esse arame aqui, né, o galinho de urucum. Ó, então eu vou usar esse arame aqui, né, o galinho de urucum. Vou pegar um pequeno gancho aqui, ó, pra se espiçar melhor na arame. Tá pronto o nosso galinho de urucum. Olha só que linda que ficou, ó. Vou fazer os movimentos aqui das folhas aqui direitinho. Aí, ó, olha só que lindo que ficou, né, o nosso galinho de urucum, ó. Só pode colocar mais flores, né, pode fazer um galinho maior. Olha só que lindo, né, que delicado que ficou, ó. Agora vamos colocar na argila, né, olha só que lindo, colocar no vasinho, ó. Ficou bem delicadinho, ó. Eu já trouxe o vasinho aqui com argila. Eu vou colocar essa palinha aqui de... Essa serragemzinha desfiada aqui, ó, pra fazer o acabamentozinho aqui. Ó, esse galinho aí fica muito lindinho, né, pra você decorar a mesa, né, mesa de aniversário. É, mesa de aniversário infantil, né, vai ficar bem bacana porque é muito delicado, ó. Até pra festa de 15 anos. Essa tonalidade aqui ficou perfeita, ó. E aí eu vou colocar aqui, ó, no vaso, né, pro nosso galinho de urucum, ó. Ele é fácil de fazer, é rápido, né, você pode fazer uma porção, assim, bem rapidinho. Então fica ideal pra você fazer mesmo pra festa, ó. Pra lembrancinha, pra decorar a mesa, ó. Fica bem bacana mesmo, né, delicado, ó. Paratinho, gasta pouco EVA porque a flor é pequena. Isso aí, eu espero que você tenha gostado dessa dica de hoje, né. Se você gostou, deixa seu like aí. Você que tá chegando aqui no canal, se é a primeira vez, se você gostou, se inscreva. E clica no sininho pra ser notificado de todas as postagens. Obrigada a você que viu esse vídeo aqui, né, até agora. Eu sou muito grata a todos vocês que estão sempre por aqui, me prestigiando com o tempo, com o carinho, com a atenção de vocês. Gratidão a todos. Fique bem, fiquem em paz. Até a próxima. Tchau, tchau.